Música Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo Muita gente aí tem dúvida e vem perguntando em comentários ou no inbox da fanpage Com relação a segurança privada aqui no Japão, eu já fiz um vídeo a respeito Mas estão perguntando, bastante gente perguntando especificamente com relação a segurança de banco Né? Segurança de carro forte e de banco Se aqui no Japão tem segurança em banco, né? Aqueles... é... é segurança mesmo que falam, né? Você tem aqueles guardinhas, né? Aqueles segurança que fica... armado no banco Que nem no Brasil aí tem, né? Inclusive no Brasil acho que todas as agências bancárias Tem aquela porta automática, aquela... Porta giratória automática Que se tem algum metal, inclusive celular, é mó chato, né? Enche o saco aquilo Mas é pra segurança de todos, né? Arma passa É, arma às vezes até passa Mas moeda e celular trava a porta É impressionante Eu tô indo num banco agora E... Vou mostrar pra vocês que aqui no Japão não tem essa porta automática Tem segurança dentro do banco Mas geralmente são pessoas de idade que trabalham nesse cargo E... Eles não tão armados Eles servem mais como um... Com a função de... Orientação dentro do banco Beleza? Então eu vou tá indo pro banco agora Dá uma olhadinha aí A agência é essa da esquina aí, ó Com esse pilar vermelho Espero que esteja aberta, né? Porque nós estamos num feriado prolongado aqui no Japão Aparentemente está aberto Vamos lá Eu vou ficar sentada Dizende que a gente tem de remorcedor Manuel, eu vou ficar sentada A espena, né? Eu vou ficar sentada A espela... Ah... Presta, né? Vai, 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 vai... Eu vou ficar sentada E aí Eu vou ficar sentada Eu vou ficar sentada E aí A espela, né? É... Eu vou ficar sentada E aí Ele envolveu Eu vou ficar sentada E aí Então eu vou ficar sentada Eu vou ficar sentada Bom, galera, como vocês perceberam aí, hoje, inclusive, não tem o vigilante. Então, no Japão, é assim, entendeu? Tá certo que tem câmera espalhada pelo banco inteiro, né? Todas essas bolinhas pretas no teto. Essas bolinhas pretas no teto são câmera. Cada uma tá virada pra um lado, né? E as três lá no final. E tem três lá no final, né? Virada pra cá. Isso. Será que você diz que a gente tá filmando e eles não vão achar que a gente tá filmando essa altura ou não? Os japoneses eu acho que não tem essa mentalidade, né? Outro detalhe, galera. Eu não sei como é que tá funcionando aí no Brasil ultimamente, né? Faz tempo que eu não vou em agência bancária no Brasil. Mas aqui no Japão você não espera em fila, em pé. Você pega a senha. É como se você estivesse conversando com a gente. Ah, entendi. Você pega a senha e espera sentado. Eu acho que aí no Brasil tá sim já, também, né? É que eu acho que no Brasil é muita gente que vai no banco, é muita coisa que faz no banco, é muita gente. Não tem lugar pra todo mundo sentar também. Ah, mas aqui também tem bastante movimentos as agências bancárias. Ah, tem. É que hoje é feriado, né? Então, chamou a senha 52, até a dela. Olha esse cartão, cara, que saco, né? É que importante, agora ainda bem que não é mais aquela tarja, né? É, mas a minha é tarja, por isso que eu tenho que trocar o meu do correio. Você não é assim? Meu não. Claro que é, ô. O meu é mais antigo, não é? Eu acho que o meu não tem esse negócio. Chip. O meu não tem chip, eu acho. Os cartões do Brasil são assim também? Com chip? É. Eu acho que são. Aí, galera, os cartões... A lá da senha. Caderneta do banco tem um templo, ó. Cadê? Pega seu cartão do banco aí. O que você quer? Eu quero mostrar o chip. Tampa as coisas tudo debaixo. Vamos mais pra cá. Não sei se os cartões do Brasil estão assim também, galera, ó. Chip. Ou é aquela tarja ainda. Mas o do Japão são todos assim agora, tá? Esse chip aqui, ó. Opa. Beleza? Então, galera, é assim uma agência bancária aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esclarecido a dúvida de vocês. É. Infelizmente, o segurança, né? O agente da segurança não estava presente no banco. Provando pra vocês que realmente não é necessário. E quando tem uma pessoa de idade, como eu disse, de repente já aposentou, mas tá trabalhando só pra complementar a renda. E serve mais com a função de informação no banco. Ele fica ali perto da porta, você chega e pede informação. Sendo que no Brasil você não pode nem chegar perto dos seguranças do banco, né? Que já ele vai ficar assustado. Então, aqui não. Eles trabalham mais como informação do que como segurança. Beleza? Então, galera, um abração pra todo mundo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, eu dou preferência pra quem manda no inbox da fanpage, beleza? O link da fanpage está na descrição de todos os vídeos. Até um próximo vídeo nesse mesmo canal, aqui é você no Japão. Tchau. 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 Tchau.